E mais de 180 obras de arte do pintor Mark Chagall estão expostas no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte. Intitulada Mark Chagall, o sonho de amor, a mostra expõe, retrata o cotidiano numa mistura entre a realidade e a fantasia. A exposição inédita em Minas Gerais traz mais de 50 anos de trabalho do russo Mark Chagall. As obras foram apresentadas para a imprensa pela curadora, a espanhola Lola Duran. Esta obra é o avarento que perdeu seu tesouro, de 1927, diz a curadora. Aqui, Chagall pintou a si mesmo, cercado de animais, algo que ele gostava muito. A exposição, que tem o nome de sonho de amor, foi dividida em quatro blocos e começa mostrando a vida do autor. O segundo bloco da exposição é este aqui. O espaço ganhou o título de Mundo Sagrado, justamente por mostrar o universo de espiritualidade do artista. Aqui, esse ambiente também ganhou dois nomes diferentes. Um, a Bíblia, e o outro, a História do Êxodo, onde há pinturas relacionadas aos textos sagrados. Segundo Lola, Chagall era muito religioso e via em Cristo um grande exemplo de vida, voltado ao amor ao próximo. A exposição, que já passou pelo Rio e por Brasília, fica em Belo Horizonte até janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. As obras podem ser apreciadas por pessoas de todas as idades. Trazer Marco Chagall com esse acervo, mais de 186 obras desse artista, é muito importante. Acho que é um orgulho para o CCBB trazer uma mostra nesse porte para Belo Horizonte. Ao final da mostra, o visitante ainda poderá contemplar a obra Erfontein, ou Fonte de Ar, no pátio do CCBB. O que é 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 Obrigado.